Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Almeida Flar. E antes de eu ir para o que interessa, já quero convidar você, você mesmo, que é novo aqui e que está chegando pela primeira vez a se inscrever em nosso canal. Venha fazer parte da família Almeida Flar. Deixa o like também, que é muito importante. Senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o nosso trabalho. E me segue também lá em minhas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. Link das mesmas estão aqui embaixo na descrição deste vídeo. Beleza? Bom, pessoal, é o seguinte. Eu quero colocar aqui para vocês uma entrevista, uma live, na verdade, onde o Rafinha participou no canal Barbaridade TV. Os créditos é do canal Barbaridade TV. O link do canal deles está aqui embaixo na descrição. O Rafinha cedeu uma entrevista, participou dessa live e falou de vários assuntos, trocou uma ideia muito bacana. E, lógico, se vocês quiserem conferir essa live na íntegra do que foi com o Rafinha, é só descer aqui embaixo que também o link vai estar disponível para vocês, tá bom? Mas eu separei duas partes muito legais, que, lógico, eu me senti na obrigação de trazer aqui para vocês, que é o Rafinha falando sobre a questão da sua negociação, como é que anda essa negociação entre o Rafinha e o Flamengo. Ele falou umas situações ali muito bacanas, que eu achei bem interessante. E também falou sobre o Vidal, o Arturo Vidal. Cara, como nós sabemos, os dois são muito amigos e o Rafinha fez umas revelações aí do Vidal com o Flamengo. Vamos conferir esse trecho do que foi aí essa entrevista do Rafinha no canal Barbaridade TV. E já eu volto. Até o cara do quiosque lá que eu tô, que atende a gente lá no CT do Bomba, lá no Aé, ele tá levando seu arco aí ontem e ele colocou umas garrafas de guiatorade lá na bolsinha. Eu falei, pô, tá de brincadeira, tá até você. O Rafinha, eu sou mengão também. É legal, até pegando esse gancho, Rafinha, é bom você falar assim, porque você é um cara que tem muito respeito, todo mundo te adora. Você é um cara que é um profissional aí na mídia aí, que tu me respeita. E assim, quando eu falo de Flamengo, às vezes até parece assim, pô, Rafinha fala de Flamengo, Rafinha só fala de Flamengo. Dá a impressão que o pessoal me pergunta muita coisa e parece que dá a impressão que eu tô cavando, eu tô querendo criar alguma situação, querendo cavar alguma coisa. Mas assim, quem entende o futebol sabe que desde que eu cheguei, todo mundo sabe que o Flamengo me quer, eu também quero. Então, assim, é uma situação que tá caminhando, entendeu? Uma negociação que tá caminhando normal. Mas assim, às vezes tem pessoa que interpreta, às vezes não entende nada, Rafinha tá falando de Flamengo, acha que eu tô cavando, que eu quero falar. Por isso eu nem falo muito. Desde que eu cheguei, eu dei uma entrevista, não tô falando nada, tô falando com você a primeira vez. Desde que eu cheguei, que eu voltei, a primeira entrevista que eu dou pra você é essa agora. Primeiro bate-papo que eu tô fazendo é essa. Falei outro dia aqui na live, sobre o que alguns jornalistas estavam colocando, mas tô falando com você hoje a primeira vez. porque, assim, quem entende o futebol sabe que isso é normal, mas que na verdade que eu tô cavando, na verdade que eu tô querendo criar uma situação, não é. Isso aí, o clube já deixou isso claro, né, que quer a minha contratação, eu também quero voltar, então... Ficou mudo, tá mudo, tá mudo. Tá mudo, agora. Tá ouvindo, tá ouvindo? Agora. Tá. Olha só. Tá me ouvindo bem, Rafinha? Tô, tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Agora sim. Tá, olha só. Aí, o clube quer. Eu também quero, então a gente tá conduzindo de uma forma legal, de uma forma boa, tranquila, tá entendendo? E tem tudo pra ter um final feliz, assim. É legal porque o torcedor do Flamengo, cara, os caras são muito criativos, os caras inventam cada coisa, e eles deixam a gente numa situação, entendeu? Um pouco desconfortável, mas faz parte, né? A gente tem que entender, o torcedor tem todo o direito de fazer todas as brincadeiras, todo tipo de... Tudo que é dentro do Flamengo é válido, então a gente leva na esportiva. Sei lá, qual percentual você daria pra negociação tá fechada nesse momento? Sei lá, tá 60% fechada, 70%, 50%. Como você daria um percentual disso? Ô, Rafinha, é difícil falar assim, cara, porque assim, o Flamengo tem uma porção de pessoas ali, né? Tem um grupo de pessoas que decidem, não é só uma pessoa que decidir. É, tem ali o conselho do Flamengo ali, que tem muitas pessoas envolvidas, a direção do Flamengo, a diretoria, o presidente e todos os que estão em volta dele, eles sabem o que é bom pro clube, o que o clube pode fazer. E eu tô aqui do meu lado esperando, a gente também tem as nossas coisas, tem a minha vida também que eu preciso seguir. E o Flamengo também tá dele, então assim, eu daria que tava entre 60%, 50%, 60% aí. Pode colocar 60%, porque assim, a gente já tá de acordo com tudo que foi passado, né? Já não tenho, eu não tô, eu não tô exigindo nada, não tô exigindo nada, tô de acordo com o que eles me ofereceram. Então assim, é esperar, como se diz, a diretoria confirmar as coisas aí, passarem as coisas tudo de a gente. Mas sem pressa também, eu não tô com loucura não, né? Algumas pessoas falam muita coisa, mas assim, claro, eu também tenho tendência de minha vida, né? Eu não vou ficar também esperando a terra. Claro, eu também tenho que seguir minha vida, eu preciso jogar. Então assim, tô esperando, né? Já foi tudo passado, porque eles passaram pra gente, nós passamos pra eles também. Então acho que não tem segredo não, acho que é esperar aí, os próximos dias aí a gente já deve ter uma posição. Tu acha que até a quarta-feira a gente, quer dizer, vocês têm uma resposta até a quarta-feira? Você viria? Ô Rafa, assim, cara, não tem como eu te dar um prazo, não posso falar assim quarta-feira ou amanhã. Não, prazo não. Então assim, eu não posso falar que vai ser até quarta-feira, porque não tem como eu falar isso. Mas assim, eu espero que a gente possa decidir isso o mais rápido possível, né? Porque eu também tenho que tocar a minha vida, né? Tenho família, tenho todo mundo em volta de mim, que a gente precisa ter uma direção, né? Pra onde eu vou seguir meus próximos dias, né? Meus próximos meses, anos de trabalho. Então assim, a gente espera aí pra que se resolva mais rápido. Mas acho que mais alguns dias aí já vai estar tudo resolvido. É, dizia que quando um não quer, dois não briga, mas quando os dois querem, o negócio sai, não? É, é isso aí. E ó, muita gente falando aqui que você falou do Vidal, né? Muita gente falando e o Vidal, e o Vidal, e o Vidal. Cara, o que tem de verdade nessa história? O Vidal tem vontade de jogar pelo Flamengo? Um dia você acha que ele pode vir? Muita, velho, muita. Não é pouca, não. Muita, 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 muita. O Arturo ama o Flamengo, cara. Ele gosta muito do Flamengo. Ele fala que no Brasil ele se identifica com o Flamengo. Que ele gosta da torcida do Flamengo. E quando ele viu nós ganhando a Libertadores em 2019, ele ficou maluco. Ele falou, ah, eu tenho que jogar no Flamengo. Ele falou assim, eu tenho que jogar no Flamengo. Eu tenho que jogar no Flamengo. Mas assim, é um cara, um jogador que... Um dos melhores jogadores, um dos melhores meio-campos do mundo. E, cara, qual time não gostaria de ter o Vidal do lado? Eu gosto. E eu já joguei contra e joguei a favor. Prefiro a favor. Então, assim, ele gosta muito do Flamengo. O Vidal no Brasil é flamenguista. Vou aí, tira a onda lá, usa a camisa do Flamengo direto. É um cara que gosta muito do Flamengo. Eu tenho certeza que o Arturo, no futuro, vai vestir a camisa do Flamengo ainda. Espero, né? Tomara que ele veja a mesa. Ele tem muita vontade de deixar isso claro para todo mundo. Bom, logo no começo, o Rafinha falou de uma situação que algumas pessoas estão falando, acusando o Rafinha de querer usar o Flamengo, o nome, a instituição, a marca Flamengo para querer cavar novamente a sua volta, uma ida novamente ao clube de regatas do Flamengo. E o mesmo falou que não tem nada disso. E ainda foi bem claro, dizendo, ó, o Flamengo me quer e eu quero o Flamengo. E também ele falou ali de uma porcentagem, qual a porcentagem de chance que ele tem para voltar ao mais querido do Brasil. Ele ficou ali entre 50% a 60% de chance de voltar ao mais querido do Brasil. Também falou que está bem, está andando essa negociação e que também não pode esperar muito. Até porque ele tem uma carreira, ele quer jogar futebol, tem a família dele, enfim. E finalizou falando aí do Arturo Vidal, né? O Arturo Vidal que sempre está postando algo sobre o mais querido do Brasil em suas redes sociais, Instagram, Twitter. E o Rafinha falou do mesmo que ele quer muito jogar no Flamengo, que ele tosse para o Mengão, que ele é apaixonado pelo clube de regatas do Flamengo. Então, ele é louco para jogar no Flamengo. E lógico, a torcida rubro-negra está de braços abertos à espera a receber o Arturo Vidal. Quem que não quer Arturo Vidal no seu time? Quem é o louco que não quer? Bom, então, ó, galera, já comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês para essa entrevista, essa live aí do Rafinha falando sobre a sua negociação com o Flamengo, sobre a situação do Arturo Vidal, que foi bem legal. E, mais uma vez, já convido você a se inscrever aqui em nosso canal. Caso você seja novo aqui, esteja chegando pela primeira vez, já peço a sua inscrição. E deixa o like também, que é muito importante. Senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o canal. Então é isso. Até a próxima e... Saudações! 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 ! Obrigado.